Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre você, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Estamos vivendo hoje uma quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Mais uma vez nos apresentamos diante do Altíssimo, mais uma vez nos achegamos diante do trono da graça do nosso Deus. Apoiados no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abre caminho para que nós possamos colocar diante de Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos, as nossas causas. E agora eu quero encorajar você a acreditar firmemente que Deus ouve a tua oração. Apresente os seus pedidos a Deus agora. Coloque diante do Altíssimo as suas causas, os seus propósitos. Apresente o nome das pessoas às quais você quer oração. Escreva aqui nos comentários o nome dessas pessoas. E mais, lembre-se, Deus conhece o teu endereço. Deus sabe aonde você está. Deus conhece o teu coração. Deus sabe da tua necessidade. Deus conhece a tua história até mesmo o último dia da tua vida. A palavra ainda não chegou à boca e Deus já a conhece. Por isso, vamos nos apresentar diante de Deus com súplicas, com orações, mas também com ações de graças, sabendo que Ele fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é poderoso, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Que você possa receber o milagre de Deus na sua vida. Seja na saúde, na vida financeira, na vida matrimonial, na vida conjugal, nos relacionamentos com a família. Qual é a tua causa? O que é que está tirando a tua paz, a tua tranquilidade, o teu sono? Apresente diante de Deus. E nós vamos orar. Eu quero pedir para Deus observar cada um dos pedidos que estão sendo mencionados aqui. E eu quero pedir que Deus opere milagres na tua vida. Deus, Pai de bondade e de graça, infinita misericórdia. Nesse momento, eu quero apresentar as causas que estão sendo mencionadas aqui, ó Deus. Há muitos filhos e filhas, há muitas pessoas se achegando diante de ti em oração, expondo aqui a sua condição, a sua fraqueza, a sua limitação. Há muitas pessoas desesperadas, há muitas pessoas angustiadas, meu Deus. Há tantas pessoas precisando de um socorro urgente na sua vida. Há muitas pessoas que precisam da tua intervenção. Meu Deus, há muitos que bateram em tantas portas e tantas portas que se fecharam. Há muitas pessoas que foram deixadas para trás. Há pessoas que foram iludidas. Há pessoas que foram decepcionadas. Há pessoas que se sentem cansadas, frustradas. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas pessoas. Pai querido, há tantas pessoas agora, meu Deus, passando por uma enfermidade na família. Meu Deus, pessoas que clamam por uma cura para um ente querido. Pai querido, sabemos que tu és o médico dos médicos, o autor da cura e da vida. Sabemos que nada te é demasiadamente difícil. Nada te é impossível. O Senhor operou tantos milagres na vida de tantas pessoas ao longo da história. O Senhor é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Meu Deus, olha por cada uma dessas pessoas. Eu quero apresentar os meus muitos irmãos e irmãs espalhados por toda a rede. Pessoas daqui, de perto, de longe. Pessoas ao redor do mundo que unem, nesse momento, a fé delas com a minha. E nos achegamos diante de ti, confiantes de que o Senhor é um Deus que olha por nós. Confiantes de que o Senhor não fica indiferente ao nosso clamor, ao nosso pedido. Meu Deus, olha para cada uma das intenções aqui, ó Deus. Sabemos que tu és um Deus que olha o coração. E sabemos que o Senhor consegue perceber em nós coisas que nem mesmo nós conseguimos imaginar ou diagnosticar. Então, Senhor, olha para as nossas feridas, para as nossas machucaduras. Venha sarar, venha curar. Venha arrancar de nós aquilo que nos faz, Pai querido, sofrer e fazer outras pessoas sofrerem também. Senhor, venha com a tua bênção, com a tua proteção. Venha cuidar de nós. Precisamos do teu amparo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, quero pedir pelas muitas pessoas sofridas. Pessoas que já foram enganadas. Pessoas que desanimaram da vida. Pessoas que desistiram dos seus ministérios. Pessoas que estão agora, Pai querido, querendo recomeçar, mas não encontram forças, motivação, ânimo. Senhor, que tu possas visitar essas pessoas. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma delas. A tua palavra diz que a tua misericórdia não tem fim. Que ela se renova a cada manhã. Meu Deus, que essa misericórdia se renove sobre todos aqueles que se sentem acusados. Pai querido, há muitas pessoas que procuram fazer o bem, mas não conseguem. O que conseguem é cair, levantar, cair, levantar. Há tantas pessoas, ó Deus, que precisam agora do teu toque, da tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, pelas muitas pessoas que se sentem cansadas. Pai querido, eu peço para o Senhor renovar a força daquele que se sente cansado. Renova o vigor dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão. E venha, Pai querido, ao encontro dessas pessoas. Venha transformar a vida delas. Venha operar um grande milagre nessas vidas, para que elas possam exaltar o teu nome. Para que, testemunhando, elas possam glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero pedir um renovo espiritual para as muitas pessoas que foram chamadas para serem instrumentos nas tuas mãos. Homens e mulheres que receberam dons, que foram destacadas para ministérios. E agora, ó Deus, passam por um momento de frieza, de mornidão, cansadas, frustradas. Algumas estiveram sobrecarregadas. E assim, pararam pelo caminho. E agora eu quero pedir um renovo para essas pessoas. Um reavivamento. Que elas possam sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo. Renovando o seu vigor, as suas forças, as promessas. Que elas possam novamente, ó Deus, ser revigoradas, reanimadas, reavivadas. Que elas possam usar os dons que o Senhor concedeu a elas. Dons que permanecem com elas. E que podem servir como ferramentas, como instrumentos de bênção para a expansão do teu reino. Para que a tua igreja seja edificada na terra. Meu Deus, eu quero pedir um renovo. Renova as forças dessas pessoas. Que elas possam ter experiências transformadoras. De uma grande intimidade com o teu Espírito Santo. Que o Senhor possa levá-las, conduzi-las a um lugar de profunda intimidade. Onde elas ouçam a voz do Espírito Santo. E assim sintam-se reavivadas, reanimadas. Eu clamo por sabedoria e discernimento para cada uma dessas pessoas, meu Deus. Pessoas que precisam dessa direção. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com elas. E que elas possam estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Eu peço também por libertação de vícios, Pai querido. Há muitas pessoas aprisionadas, escravizadas nos vícios. Liberta essas pessoas, ó Pai. Eu também venho pedir por aqueles, Pai querido, que estão sofrendo com o aluguel. Há muitas pessoas que não suportam mais pagar o aluguel e buscam pela sua casa própria. Alguns tentando ajuntar um dinheiro. Outros tentando um financiamento. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas a ter em sua vida. A realização desse que é um dos nossos maiores sonhos. Ter a nossa casa própria. Um lugar para chamar de nosso. Pai querido, eu quero pedir por todas as pessoas que passam por humilhações, perseguições. Pedir livramento. Pedir que o Senhor acolha cada uma dessas pessoas. Abençoe as suas vidas. E que o Senhor faça um grande milagre na vida de todas elas. E que tudo o que acontecer, todos os testemunhos de vitórias, conquistas, sirva para glorificar o nome de Jesus. Amém. Por favor, agora, não esqueça de dar o seu like, aperta aí o joinha, compartilhe o link dessa oração, manda aí para os seus contatos. Inscreva-se no nosso canal, deixa nos comentários os seus pedidos de oração. E se você tiver tempo para assistir mais um vídeo, está aqui a dica de um vídeo aparecendo aqui para você. É a indicação de um vídeo que pode também edificar a sua fé. Assista e que Deus te abençoe sempre. Amém.